Música 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 Eu falo tudo o que ela gosta de escutar Deve ser por isso que ela vem me procurar Eu falo, falo tudo o que ela gosta de escutar Deve ser por isso que ela vem me procurar Fala em tu! Música Música Tudo o que ela gosta de escutar Deve ser por isso que ela vem me procurar Eu falo, falo tudo o que ela gosta de escutar Deve ser por isso que ela vem me procurar Música Skateboard na veia, rock and roll até a alma Quem tá comigo faz barulho e bate palma Música